Olá, estamos começando a primeira sessão pipoca do Portal Piauí Agora. Eu vou mostrar para vocês os principais lançamentos de filmes e séries que estão em cartaz aqui no cinema de Terezinha. E para começar, vamos assistir um documentário super bacana que está aqui em cartaz, que é o Torquato Neto, todas as horas do filme. Dirigido por Eduardo Hades e Marcos Fernando, o documentário mostra a trajetória de vida do poeta, músico, cineasta e jornalista Torquato Neto. No longa, vemos um pouco da infância do terezinense até os seus 28 anos de idade. Ao longo de sua trajetória, Torquato fez parcerias com Caetano Veloso, Gilberto Gil, dentre tantos outros artistas. Uma de suas maiores colaborações foi durante a Tropicália. E eu fui conferir de perto essa obra. Claro, as expectativas já eram as melhores. Então, acabei de assistir o documentário e eu só recomendo para as pessoas assistirem realmente. É um documentário muito verdadeiro, os depoimentos são muito emocionantes, uma história realmente muito bem mudada. E só tenho a recomendar esse documentário incrível. Então, é isso. E até a próxima com mais uma sessão. Tchau, tchau.